Você está no nível 6 e não ganha nada? Vem cá que a Tati explica! No Quai existem os níveis do criador de conteúdo. Quanto maior o nível, mais benefícios desbloqueiam na plataforma. Então vai do nível 1 até o nível 16. A questão é que quando chega ao nível 6, o Quai diz que existe um incentivo em dinheiro. Na verdade não é incentivo em dinheiro, é oportunidade de incentivo em dinheiro. Então quando você chega no nível 6, começa a desbloquear as tarefas no centro do criador. Que te dão oportunidade de incentivo em dinheiro caso você fique bem classificado no ranking. E que te dão mais incentivo de tráfego também. Para você subir de nível, você precisa de seguidores e de visualizações no seu conteúdo postado. Então quanto mais conteúdo você posta, conteúdo nichado, assunto específico, maior a chance de você conseguir subir de nível. Valeu!